Bom dia, galera aí da rede YouTube. Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Bom, telefones para contato de aulas particulares de violão popular com o professor Rodrigo pelos telefones 86500982, celular ou 37346520 ou 31860929. Aulas particulares de música com o professor Rodrigo pelos telefones de contato 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31860929. Aulas de violão, de cavaquinho, banjo, bandolim, contrabaixo, guitarra com o professor Rodrigo pelos telefones repetindo novamente para vocês. 86500982, celular ou convencionais 37346520 ou 31860929. Vamos ficar aqui com um pouco da música Mama África do Chico César, que é um reggae, não faz muito o meu estilo assim, mas até que é uma música legal. Vamos lá. Vamos lá. Mama África, a minha mãe é mãe solta, tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solta, tem que fazer mamadeira todo dia. Além de cuidar neném, além de cuidar neném, além de fazer denguim, o filhinho tem que entender mamadeira todo dia. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solta, tem que fazer mamadeira todo dia. Além de cuidar neném, além de cuidar neném, o filhinho tem que fazer mamadeira todo dia. Além de cuidar neném, além de cuidar neném, o filhinho tem que fazer mamadeira todo dia. Quando mama sai de casa, seus filhos são londos, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo. A minha mãe é mãe solta, tem que fazer mamadeira todo dia. Além de cuidar neném, além de cuidar neném, o filhinho tem que fazer mamadeira todo dia. Que tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas da Bahia. Obrigado e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.